Dividir com vocês um momento feliz, já que a gente tá falando muito de felicidade hoje. Pedro Pupac vai estar com a gente pra encerrar o nosso encontro de hoje. Cadê ele? Ele e essa família linda, tá a família toda! Olha, tá o Pedro, Alessandro, Cintia, o Vínia, a Gabriela, a família toda. Primeiro, já vou te dizer parabéns, querido. Você é mais do que vitorioso, eram 3 mil pessoas no início. No final foram 3, e ele estava entre os 3. Então, você não foi o vencedor, mas você é vencedor, né? Você tá feliz? Muito feliz, com certeza já sou vitorioso, porque eram 3 mil participantes. Quanta gente que não passou nessas audições online. Então, eu fico muito vitorioso, fico muito feliz. Coisa boa, gente. É uma família toda de cariocas. Eles escolheram Itajaí pra viver. E agora, se não me falha a memória, nesse mês de dezembro, vocês estão completando 5 anos de Itajaí. Confere isso, Alessandro? Confere, Márcia, sim. Primeiramente, bom dia, bom dia a todos. E confere, a gente tá muito feliz aqui na cidade, né? A gente carioca, a família toda carioca, assim como você, mas a gente tá super feliz aqui, e a gente pretende dar continuidade aí. Ô Pedro, me conta como é que foi a final, como é que foi a expectativa da final, na hora que você viu que você não foi o que ganhou. Mas o que você sentiu? Dá um resumo aí das emoções do último domingo, do Canta Comigo. Olha, foi um baque, sim. Tipo, porque todo esse artista tem essa confiança, mas a gente também tem que ter aquele friozinho na barriga, né? Então, foi esse friozinho na barriga que eu senti. Obviamente, eu fiquei um pouco chateado, mas eu já sou vitoriosa, então eu já sabia disso. Porque novos projetos vão surgir, porque é só o início da minha carreira. O Canta Comigo tinha, vai ser um pontapé inicial da minha carreira musical. 2022 vai ser novos projetos musicais e muito mais. Que lindo, gente. Eu sou vitoriosa e gratidão aqui. Ver, gratidão, ele disse. É uma graça esse menino. Aliás, você tá de parabéns pelo Canta Comigo e você está de parabéns pelo seu aniversário? Dia 22 agora, você não fez 13 anos? Sim, fiz 13 anos agora. Gente, 13 anos e com toda essa maturidade. A Gabriela está do lado. A Gabriela é libriana também. A Gabriela esteve com a gente aqui no dia... A gente fez uma entrevista com eles, quando ele estava indo para a final, no dia 13 de... É 13 de outubro, Gabriela? 13 de outubro. É, você vê que eu estou com a memória boa. E o Vini está ali atrás. O Vini é cantor também, gente. Quando junta essa família para cantar... Não é uma família de DNA de músicos? Tem música nesse sangue aí de vocês, né? De todos vocês. Hein, Alessandro? Exatamente, Marcia. Começa desde os pais, né? E aí para os tios também. Eu tive uma banda também durante 15 anos. Fomos profissionais durante muito tempo. A gente continua trabalhando, meus irmãos também, minha irmã. Então, a gente continua aí com esse DNA levando aí. Agora são os sobrinhos. Meu filho, no caso, tem uma sobrinha também, que é cantora, atriz. Então, eles estão levando aí esse DNA familiar para frente. A única que não canta na família, gente, é a Cíntia. Mas ela tinha um sonho de casar com um músico. E casou, né? É, bem assim, né? Já que não canta, então, pelo menos, vamos tentar entrar no meio da música, né? Mas vamos parar de falar e vamos cantar? Ah, você vai cantar o quê para a gente aqui? Qual que você escolheu? Eu vou cantar Codinão Beija-Flor, que eu cantei agora no final, que me fez levantar os 100 juradas. Então, muito bem. Por favor, Codinão Beija-Flor com você. Vamos lá. Codinão Beija-Flor, Codinão Beija-Flor Gente, coisa linda, com esse vozeirão, com esse vozeirão que ele levantou todo mundo. Olha aí, ó. Que linda. Dá palmas aqui no estúdio, tá todo mundo batendo palmas. E vem cá, quais os planos para 2022? Esse que eu quero saber. Olha, eu tenho vários projetos para 2022, mas o que eu já vou iniciar focando vai ser no meu projeto musical, onde eu pretendo gravar, no mínimo, três músicas autorais, para lançar nas plataformas digitais. Para lançar nas plataformas digitais. Tá, então você já está convidado. Quando você tiver esse próximo projeto aí já pronto, gravado, avisa que a gente te convida aqui e você divulga. Aqui no nosso Ascenoar vai ser um prazer. Com certeza. Marcia, agradecer em nome da família já, agradecendo muito aí o seu espaço. Esse é o terceiro programa que a gente faz juntos. A gente costuma dizer que você é a madrinha aí do Pedro Kupak. E a gente vai levar esse carinho que você tem por nós aí. Tenho certeza que a gente tem um carinho por vocês aí. Querida. Por você e por toda a produção aí, tá bom? Não podia ser diferente. Uma família linda, né? Uma família que escolheu Santa Catarina, escolheu Itajaí para viver. Estava lá, todo mundo juntinho, dando a maior força para ele. Ele chegou. Na final, 3 mil pessoas queriam chegar na final do Canta Comigo Tim. Ele chegou. Então, claro, vocês contem com a gente sempre aqui. Quero saber passo a passo tudo o que vai acontecer com vocês aí em 2022. Ó, beijo no coração, Pedrinho. Parabéns. Beijo. Parabéns pelo aniversário. Parabéns pela final. Tudo de bom para vocês nesse ano novo. E vou receber vocês aqui. Qualquer hora, quero toda essa família linda aqui no nosso estúdio, viu? Beijo para vocês. Passo, 2022. Excelente para você também, para toda a sua família, tá? Amém. Amamos você. Ok. Feliz Anovo. Queridos, né, gente? Coisa bem boa. É assim que a gente vai encerrando o nosso encontro de hoje. Dan, a gente vai usar vídeo dele ou eu peço para ele cantar mais um pouquinho? Pode pedir? Então, vamos botar mais uma musiquinha aí para a gente encerrar, Pedrinho. Pode ser? Pode ser. Vai, meu Deus, vai dar. Tá indo a regressiva. Vai dar tempo, vai dar tempo. Cadê? Pode escolher. Escolha o que você quiser. Vai. É com você, Pedrinho. Gente, com a música do Pedrinho que eu encerro, te desejando um lindo dia, te convidando para voltar amanhã. Seis e meia da manhã, estamos te esperando. Até lá. Tchau, tchau. E tudo mudou Das verdades que eu sabia Só sobraram restos Que eu não esqueci Toda aquela paz que eu tinha Eu que tinha tudo Hoje estou mudando Estou mudado A minha noite A meia luz Pensando Tchau, tchau. Tchau, tchau.